Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como aumentar o brilho da sua TV LG O que vocês vão fazer? Aqui no seu controle, você vai clicar nesse botão aqui de configuração Ou então você pode clicar lá na televisão em configuração também que você consegue Tá vendo onde eu tô contando o controle? Aqui em cima Eu vou clicar por aqui pelo controle que é mais rápido nesse botão de configuração Clicou nele? Ele vai abrir esse painel aqui Aí você vai vir aqui em brilho do painel Vai clicar aqui em brilho do painel Eu já tô clicando no controle Por aqui você consegue estar diminuindo E aumentando pelo controle aqui Ou então você pega a setinha do controle aqui Arrasta pra baixo Pra cima pra aumentar Beleza? Se não aumenta pra baixo, diminui E é isso galera, muito simples, fácil e rápido Espero que vocês gostaram da dica Deixa o like e se inscreva no canal E tamo junto Valo galerinha E tchau Fui